A comissão de juristas que estuda a reforma do Código Eleitoral realizou hoje no Senado a sétima audiência pública. A comissão já fez reuniões para discutir o tema com a comunidade jurídica em seis capitais e deve apresentar o anteprojeto do novo Código até o fim do ano. Os juristas convidados defenderam mais rigidez na prestação de contas de candidatos e a redução no número de ações e recursos contra abusos durante a campanha eleitoral que podem levar à perda de mandato. Eles também pediram uma melhor regulamentação da propaganda eleitoral pela internet, veículo que foi utilizado legalmente pela primeira vez nas últimas eleições. Nós temos que estabelecer uma regulamentação através de lei pela qual seja obrigatório identificar quem cria aquele blog e verificar se essa pessoa realmente existe, se é ela mesma, etc., de maneira que seja possível responsabilizar os excessos, porque dessa vez não houve como. O primeiro vice-presidente do Senado, o senador Marconi Perillo, defendeu que o novo Código inclua regras mais rigorosas para as pesquisas eleitorais. Do nosso ponto de vista, o Código Eleitoral precisa conter, inclusive, mecanismos disciplinadores dos institutos de pesquisas, não para cercear o direito inalienável de informar o eleitor sobre as tendências azunas, mas para estabelecer parâmetros no sentido de aproximar as pesquisas da realidade. Hoje, por exemplo, nós temos quatro tipos de ações para um mesmo fato que pode levar à perda de um mandato. É necessário que isso seja racionalizado. Então, a sociedade, com certeza, pode esperar da comissão um anteprojeto de lei para subsidiar os senhores senadores para o objetivo de termos uma justiça eleitoral e um processo eleitoral mais legítimo, mais seguro, menos confuso e com maior legitimidade, portanto, para aquilo que vai exercer o mandato. Obrigado. Obrigado.